Do pó viemos todos, pro pó vamos voltar Quer queiramos, não queiramos, vamos todos nos misturar As cores claras cruzes, o sol e os ossos sorte Debaixo da terra fria, que aguarda uma nova morte Ali inertes e iguais, se cruzam os dedos no adeus Ali de golpes fatais, não há Deus que acham ser Deus Ninguém leva poder nem orgulho, apodra sem sempre o barulho Amor dá sem seus feitos conquistas e se perdem no sepulcro escuro É só pó misturando os antigos, aos incantos, aos maiores inimigos Misturando o pobre e o rico, enxertando o feio no bonito O que resta é o que se fez em vida O que importa é alguma saudade deixar Pois até a morte atumba o ódio De quem se fez sofrer e chorar Sem contar que depois de encerrados Sua alma já segue o destino De uma escolha que só se fez em vida O que você fez sofrer e chorar Nem isto também Amém.